Muito bem, turminha, vamos pescar, chegamos no anzol, vamos lá com cuidado, opa, pescamos um jacarezinho, olha, que beleza, que sofinho, jacarezinho, os aninhos, as patinhas, olha, olha, que beleza, jacarezinho, deixa aqui, vamos pescar de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pescamos um peixinho, um peixinho amarelo, oh, olha só, que beleza, os sorrinhos, a poquinha, as patanazinhas, rapinho, oh, que maravilha, vamos lá de novo, vamos lá, vamos ver o que a gente pesca, Cuidado Conseguimos Uma água viva Nossa, que maravilha Os olhinhos Os bigodinhos Que beleza, que maravilha Muito bom